Vai assistir o filme completo? Vou tentar, né, mano? Muito longo. Nossa, olha isso, cara. Em Paris, New Groove. Virou a nova onda do Cronk. Esse filme é uma Lost Media da Disney. Lost Media? A gente tá vendo, cara. Cara, que aleatório de terem feito um filme pro Cronk, mano. Podia ter continuado com a história da lhama lá. O Renga 2 vai ser assim. Ainda bem, velho. Mano, que voz é essa, cara? Do Cusco? E o maluco tá quebrando a quarta parede ainda, velho. Pô, podia ter botado pelo menos uma voz parecida com a do Celton Mello, cara. Sacanagem, velho. Mantiveram a dubladora da garçonete, mas não a do Cusco. Pois é, não entendi essa decisão, né? A dublagem do Celton Mello é a melhor coisa do primeiro filme. Que merda é essa, velho? Celton Mello não morreu? É isso, cara. Tá vivasso ainda. Ele fez aquele Mulher Invisível lá. Meu bom, tô aqui pra te ajudar. Cadê o Capetinha, pô? Se tivesse me escutado, teria tudo na mãozinha. Ele tem toda a razão. Dá uma graça com esse vestidinho. É uma toga, já falei. Um de vestido, outro com roupa colada, velho. A prova é essa ideia de continuação focar no coadjuvante. Realmente não curto muito, não, cara. A não ser que o coadjuvante seja legal, né? Simples, meu bom. Quanto é a verdade pra ele. Nossa, perninha, velho. Da garçonete, cara. Cuico, é coquete. O papo não atravava. Papi. Vai me contar sua vida desde a hora do pato? Essa dublagem da garçonete é muito boa, cara. Que isso, velho. Que nojo, cara. O cara mastiga a comida com o dente fora da boca, velho. Esses senhores estão quase perto de pedir um empréstimo. Credo, que nojo. Para. Nossa, mulher piranha é horrorosa. Credo. Mas ela botou um plug de rabinho. Procurou esse credo, velho. Ah, tá. Meu iô, vale o iPhone? Não, essa aí não vale não, cara. Eu queria que mulher com rabos e orelhas de gato fosse uma raça real. Se ela não fosse uma bruaca, velho. Tava até pra encarar. Parece que a mulher tá... Parece que, tipo assim, se você empurrar ela, se desfaz, mano. Se assoprar, fica só as cinzas. Vou pra saúde. Ela dá um caldo? Um caldo em pó, né? Mulher é o Matusalém. Eu estou emagrecendo. Aonde? Não é que a coisa funciona mesmo? Isso tá parecendo o efeito placebo, velho. Ainda bem que esse elixir é verde, hein, mano. É, deu certo. Mano, ela com esse plug de rabinho não dá, não, cara. A poção dela é mó 7-1. Ela tá vendendo óleo de cobra. Freak, cadê a porta? Eu aposto que ainda não viram isso. Ah, credo, mano. Solta o bacalhau aí, Chiquinho. Solta não, mano. Guarda esse bacalhau aí. Precisamos de dinheiro pra comprar mais poção. Ah, é? Cara, o Kronk é um dos poucos bombados de animação que também treina a perna, né, cara? Porque ele tem aqui, ó, a parte superior fortão, com um triângulo. Uma perninha, afinal, não falta não o leg dei. Fazer um sebum. Pois é, mano. Bicho empenhado. Eu faço calistenia, fica difícil treinar a perna. Ah, cara, sem desculpas, velho. Minha parte favorita. Irmão, tomara que esse trenzinho caia aí, mano. Esse tabaque todo. É uma casa grande e majestosa pra um cara grande e majestoso. Foi o que ela disse, velho. Foi, Kronk. Meu Deus, o cara com o saco arrastando no chão, velho. Vendi tudo, meu filho. Vendi até o lado dos idosos. Vendeu sua casa? Não posso mais comprar a poção da juventude. Ele tá parecendo um Quasimodo, velho. Frasco da poção. Que delicioso. Mano, parece aquele bicho do Senhor dos Anéis, cara. É o Sméagol, igualzinho, velho. Isso é depois. Antes... Tá igual, mano. É, desisto. Eles são exatamente iguais. Ele tem toda a razão. O velhinho tá na dele, tá peladão, tá tranquilo. Ô, velho, tomando água de chu, que é brincadeira, velho. A poção da juventude da Isma é falsa. Ele comprou porque ele quis, velho. Ela enganou você. Isso tá parecendo gente que joga no tigrinho, velho. E aí, tipo, vende a casa, vende a mãe, vende os imóveis, uns móveis. Aí depois quer botar a culpa no influenciador, mano. Que divulgou. O cara só queria te indicar uma renda extra, mano. Você apostou tudo porque você é burro. Perdi 30 mil no tigrinho, mas a culpa é do John Vlogs. Pois é, mano. O John Vlogs agora tá com a própria casa de aposta, mano. O cara é um gênio. Nossa, é um imbecil. Esse velho daqui a pouco vai de empréstimo, velho. Cuidado, hein, mano. Você é cancelado. Esses velhos são muito radical, hein, cara. Acho que funcionou sim a poção, mano. Perseguimos essa bruxa até aqui embaixo. Não percebem? Deu certo, cara. Funfou. Deviam agradecê-la por roubá-los até o último centavo. Ele tem toda a razão. Pega! Pega ele. Eu tenho que achar um lugar pra eles. Sua casa! Ele tem toda a razão. Se eu perder a casa, eu vou decepcionar o papito. Papito. Esse cara tá achando que é o Chupula, velho. Com mão desse tamanho, querendo agradar o papi. É brincadeira, velho. Esse cara estraga a cama num dia de urso pulando em cima. Foi mesmo a coisa certa a fazer. Abrir mão de tudo. Parece que tá no final o filme, cara. Filme errado. Peraí, aquele filme era de quê, mano? Essa reação dele aí ficou esquisita, mano. A gente tava indo pro torneio anual dos Esquilos Júnior. Tá parecendo o episódio filler. Tá mesmo, velho. Acho que esse filme em formato de série com episódio de 20 minutos cada seria melhor. Com certeza, cara. Líder da tropa aqui embaixo. O que foi, Esquilos Júnior? Permissão para falar? A voz de essa dubladora é muito engraçada, velho. O que ela disse? O que ela disse? Cara, que lapa, meu irmão. Que lapa de pé. Mulher o pé grande, cara. Essa menina aqui, ó. Pé normal pra aquele... Caramba, ele também tem um coco daqueles, né? Meu amigo. Que cocão, cara. Que o resto é mais ou menos normal, né? Essa aqui, velho, sofre de gigantismo. Pé aqui do pé não cabe na foto. Pois é. Ela era uma coisa. Os pés pareciam lanchas. Parece uma lancha, minha irmã. Ora, ora. Você que pensasse nisso antes. Mano, essa dubladora, cara. Que voz gostosa, minha irmã. É a voz da J. Kyle, cara. A competição vai começar. Caraca, o filme se transformou completamente, né, velho? Era um filme até 30 minutos, aí mudou simplesmente. Parece que pegaram dois curtas e juntaram, velho. Nós temos que ganhar o troféu pro Kronk. Nossa, é a voz do Frankizinho, cara. O Frank disse, façam o que for preciso pra vencer. Ele tem toda a razão. Essa hora amanhã, o troféu será nosso. Eles estão esquecendo o mais importante, cara. Que é a diversão das crianças, mano. Do que se trata o filme afinal. Cara, é o Kronk e suas aventuras, né? Vai falar com ela. Vai lá. Ele tem toda a razão. E ela? Não são seus ovos, não? Que isso. Pegaram os ovos do Kronk, cara. Acaparam ele. Que isso, a gasosa, mano. A gasosa pega os ovos assim, é complicado, cara. Mano, esses gretinhos do Briggs não dão, não, cara. Pô, parece o Calvin rindo, velho. Hum, é mesmo? Eu tenho uma proposta. Meus ovos... Que isso. Olha a proposta do Kronk, velho. Que onda é essa, Kronk? Na moral, velho. Isso aqui era pra ser um filme infantil, mano. Ih, rapaz, olha o sexo. Minha irmã, isso aqui não é uma referência a Sesgo, cara. Eu sou uma geladeira prós-free, Electrolux, mano. Tem um filme de cachorro que tem essa cena aí também, cara. Volta? Por quê? Volta aonde? Então tira as suas luvas de cozinha. Tira as suas luvas de cozinha, velho. Ela é aquele sem capa, meu irmão. Sem luva. Preliminares. Eita miséria. Que isso, gente? Não, não. Pera aí, velho. Isso aqui ficou muito esquisito, cara. Que isso, meu irmão? Pera aí, mano. Meu irmão, a Disney é muito safadinha, velho. Não tem como não, cara. Os caras falam assim, irmão, vamos fazer conteúdo pra criança. Vamos ser um Lucas Neto da vida. Mas ele fica botando essas putas, essas cenas, velho. A criança vê, beleza, não entende nada. Mas aí o pai olha e fica assim. Lucas Neto chupando a garrafa. Eu tinha esquecido desse vídeo, cara. Nossa, esse vídeo é muito engraçado. Muito bom, velho. Até hoje me perguntam por que ele fez isso. Ah, mano, eu nem quero saber o contexto, velho. Quero morrer sem saber o contexto. Ixi, como é que trocou assim, mano? Aí ela tá grávida, quer ver? O forninho dela ali, ó. O pão no forno é uma referência ao bebezinho no útero. Tira esse rabo de cavalo aí, desgrama. Continua a mesma merda. Cronquite. Ainda tô sem acreditar que eu presenciei uma cena de Sesgo no filme da Disney, velho. Caceta, meu irmão. Coitada da mulher, vai passar a metade da vida grávida? Cronquite, mano. Parece bronquite. Ó a voz desse moleque, velho. Diversão é a intenção! Gente, não importa quem vai vencer, vai perder. Nossa, galera, vai dominar! Mano, a voz do Frankizinho, velho. Todo mundo de Eu, Patrulhas e Crianças, tá aí, cara. Tem o Frank Lin, tem o Calvin, a Jay, tem até o Josh, mano. Nuvas de cozinha com as minhas iniciais. O Cronk daqui a pouco vai chegar nela e falar assim, ó. Se eu cozinho ou como? Cronk e gado? Pô, é um cavaleiro, né, mano? Não interessa quem vencerá. Nós já vencemos. Eles estão muito melosos, cara. Não era pra fazer tudo pra vencer? Aí ela morre, velho. Igual a Gwen Stacy. Ah, foi mais leve. Não toque a não ser o... Tipo! Isso aí é o tipo reino redondo, velho. Deixa o moleque assumir a culpa. Pena é leve, ele é de menor. Ele tem toda a razão. A culpa é toda minha. Cronquite? Para com essa porra de com Cronquite, velho. Cinema. Peraí! Nunca mais fale comigo! Pô, depois que ele já macetou, brincou, bordou, fez a festa... Tudo que eu tenho pra me lembrar dela é... Isso aqui? É. Não tem mais. Você fez a escolha certa, só foi um garoto. Só foi um garoto. Fez ele ficar com cara de mentiroso na frente da senhorita Bordor. Ele tem toda a razão. Todo mundo tem um capeta e um anjinho? Claro, cara. A gente sempre fica nessa discussão interna, mano. Será que a gente faz a coisa certa ou a coisa errada? Que caralho! Que isso, meu irmão? Que pai desgraçado. Você ainda é um pai, não, mano. Ai, meu... Que porra é essa, meu irmão? Meu irmão, o velho vai querer comer o Pátia, velho. O Cronk vai falar assim, Pátia, pelo amor de Deus. Dá o botico pro meu pai pra ele não descobrir. Chamou ela de boi, velho. É, tá meio sus, hein? Queria ter amigos que se vestissem de mulher pra me ajudar. Mas eles iam te ajudar em quê, cara? Perder a virgindade? Agora o paizão tá orgulhoso, velho. Ele vai acabar comendo o cusco dele, velho. Nenhum desses amigos é a minha mulher, pai. Minha mulher. Pentei em uma namorada. Fizeram pão com passas pra gente. Não fala desse pão com passas, não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olá, Cronkite. Mano, Cronkite. Vai se fuder, meu irmão. Pô, que filme esquisito, velho. Do Cronk, mano. Filme dois em um. Just Married. Filme dois em um.